E olha, hoje foi a vez da Escola Duque de Caxias de Blumenau receber mais uma edição do Projeto Pátria na Escola, que traz de volta a tradição da hora cívica para alunos das redes municipal, estadual e privada. Veja na reportagem de Nil Sandro Júnior. Olhos atentos, posição de respeito. É hora do hino nacional. Hoje foi a vez dos pequenos da Escola Duque de Caxias receberem o Projeto Pátria na Cidade, que os estimula a praticarem o patriotismo. Então, o projeto acontece desde 2014. O objetivo é o resgate ao amor, à pátria, ao civismo. E esse ano a gente ampliou para as escolas estaduais e algumas escolas privadas também. O evento contou com a presença da banda do Exército, de autoridades e principalmente dos alunos que ficaram encantados com o projeto. O pequeno Alisson, de 8 anos, gostou bastante da ideia. Eu aprendi amizade, respeito, sinceridade. Esta é a terceira escola a receber o projeto este ano. O Pátria na Cidade vai continuar até novembro, em escolas da rede estadual, municipal e privada, levando respeito à cidadania e ao civismo. O tenente-coronel afirma que o resultado é positivo. É um reavivamento do civismo e do amor à pátria e dos valores tradicionais que estão um pouco adormecidos na população. É, pelo que parece, os pequenos entenderam o recado. O que parece, os pequenos entenderam o recado é positivo.